Você já se deparou com uma imagem na internet e ficou na dúvida se ela realmente é real? Eu vou te ensinar três maneiras rápidas de verificar se uma imagem é fake. Minha primeira dica é, procure por defeitos de edição na foto. Mesmo com uma boa edição, uma fotografia falsa pode apresentar falhas. Fique atento a alguns pontos como, fundos tortos, bordas irregulares e cores que não combinam com o restante da imagem. A segunda dica é, pesquise pela imagem no Google. Você pode descobrir a origem de uma imagem clicando com o botão direito do mouse sobre uma foto suspeita e selecionando a opção, procurar imagem no Google. Ao fazer isso, o Google mostrará todos os lugares em que a imagem foi postada e se existe uma versão não editada. Por último, indico o Thinai, uma ferramenta de pesquisa de imagem reversa gratuita. É muito fácil de usar. Basta acessar o site thinai.com, no computador ou no smartphone, e clicar em Upload para enviar uma foto que está salva em seu aparelho e que você suspeita que seja falsa. O site listará os lugares e datas em que aquela foto foi utilizada. Se você recebeu uma foto e não sabe se ela é verdadeira, segue uma dessas dicas antes de compartilhar. Eu espero ter ajudado e até a próxima!